Boa noite pra você amigo ligado da TV Brasil, seja bem-vindo a mais um programa Esporte 56. Hoje, você já sabe, toda segunda-feira é dia de Esporte 56. Boa noite pro Marco, o que você tanto anota aí, Marco? Boa noite, estou anotando aqui algumas informações de última hora, né João? Boa noite ao telespectador que acompanha o Esporte 56. Meu boa noite, hoje é especial pra Marcelo Cadela, aniversariante da semana. Grande Marcelo, parabéns, um beijo no seu coração. E as janelinhas já estão bombando aqui. Então, já aproveita e ensina pessoal. Se o pessoal quiser participar com a gente aqui, fácil fácil, esporte56. É só entrar lá, cadastrar no MSN, eu já aceito aqui e já comece a participar do programa com a gente. Legal, então pra você aí que tem o MSN na sua casa, adiciona a gente, você que já tem a gente na lista, manda mensagem aqui pro Marco. E o Twitter, Marco? O Twitter é com você, João. Você não aprendeu o Twitter? Não, nem anotei ainda, cara. O Twitter é o www.twitter.com.br Esporte56 e TV, tá? Aí na sua tela. Então, inclusive, essa semana, Marco, Elisa Férez, Gito Amazela, Pitarello, Itatio Web, Vini Gasparini, Dieguinho, Guilherme Fatori, Cláudia Casimiro e mais uma gente. Já estão participando lá. E seguindo o Esporte56 no Twitter. Então, aí você que em casa tem aí essa rede social, esse microblog aí, faz parte e adiciona a gente. Mais uma vez, é o arroba Esporte56 e TV. Vai ser bem legal a gente compartilhar informações aí durante a semana. E pra começar o programa de hoje, a gente vai falar um pouco do campeonato amador aqui nesse fim de semana. Você me deve uma pizza. Eu não lembro essa parte da pizza. É, então, quem assistiu o programa da semana passada é testemunha que eu fui no São Francisco, o João foi no 1º de maio, falei quem perder paga a pizza e ele perdeu, vai pagar a pizza hoje. Você que tá em casa assistiu o programa passada e lembra exatamente que houve essa aposta aqui, mas de pizza ninguém tinha falado. Mas então é o seguinte, vamos assistir como é que foi esse jogo, como é que foi a grande final do campeonato amador. Na sequência, a gente volta com a opinião de você que tá aí em casa e também os nossos comentários a respeito da final. Então, produção, coloca pra gente na tela aí o PT da grande final. Vai colocar lá, tá vendo, Marcão? Aí. Ô, louco! Não! Rapaz do céu! Eu ia falar, pô, que estádio bonito que foi a final do amador, bonito o campo. A gente tá com uma moral aqui, a gente tá ativa, hein? É, você viu o estádio lotado, transmitido e tudo mais. A produção pode me informar quando tiver no ponto aí, é o primeiro VT, nossa, e a gente coloca no ar. Enquanto vai colocando no ponto lá, deixa eu aproveitar aqui, ó, o Thiago Alexandre participando aqui com a gente. Mande um abraço ao Cleiton do Covabra, que ele está acompanhando vocês aí. Cleiton, um abração pra você. Tem mais um aqui, o grande Rodrigo Augusto. Mais um, junto com o Sandrão, tá sendo os sócios do Esporte 56, pedindo pra mandar um abraço pro filho Gabriel dele, que está assistindo o programa. Uma abração pra você, Gabriel. Show de bola. Mais alguém aí participando? Tem. Meu, o Havaí tá em todas. A Fernanda... Essa também, já tá. É sempre o Havaí. O Havaí tá em todas. Ela não esquece. Tá em todas. Olha lá. Amanhã tem reunião na Liga sobre os campeonatos do segundo semestre. É, novidades aí, diz o Zucon. É Copa dos Trabalhadores. Também tem o Amador, também, não sei o que. O Adriano Rodrigues e o Palmeiras. Vai ou não vai? Vai, vai sofrer. Vamos ter um bloco só pra falar de campeonato brasileiro aí. O Rodrigo tá pondo aqui a foto do Gabriel. Sorridente, Gabriel. Olha que beleza. Olha que criança bonita, hein? Será que puxou pai, mãe? Puxou a mãe, né? É, deve ser. Puxou a mãe. Legal. Tem o que esteja pronto no ar aí, produção? Podemos colocar? Não? Segura aí. Segura aí. Vamos lá. Então, vamos falar do jogo? Vamos. O melhor que a gente puder, a gente coloca na tela. O resultado, 1x0 pro São Francisco. Uma surpresa. Chega até a ser uma surpresa, né? O primeiro de maio dava a pinta. Fez a maior campanha. Segurou quase a primeira classificação. O campeonato inteiro, né? Mas o São Francisco cresceu demais no final. É, até na semana passada eu coloquei isso. Eu acho que com a vitória, com a eliminação do Buenópolis, né? A equipe do São Francisco ia chegar muito forte. Cresce muito, né? Na decisão é importante um resultado desse, né? E mexeu muito com o bril dos jogadores. A história de algumas pessoas. Dêem que o time era limitado, que não ia chegar, que não ia sair daquilo lá. Isso parece que mexeu muito com os jogadores da equipe do São Francisco. Falou isso aí, Marcos. Isso foi o... O Kelder disse isso. Então, mas quem que falou que o São Francisco era uma equipe? Isso que eu tô tentando entender. É que, na verdade, assim, pelos últimos anos, né? As equipes que chegavam acabam ficando sempre naquele bolo. Ele era o Bandeirantes, era o Operário, né? O São João. O São Francisco vinha sempre comendo por fora, né? E acho que muita gente acabou aí subestimando. Acho que até outros clubes acabaram subestimando a equipe do São Francisco. O pessoal do São Francisco fez até um ataque à imprensa esportiva itatibense. Dizendo que é uma resposta aos críticos. O VT tá pronto, a gente vai chamar. Vamos assistir, então, como é que foi. A gente volta na sequência pra falar mais disso. Depois de cinco meses de competição, finalmente o troféu João Vador foi conquistado. Com o jogo equilibrado desde o começo, foi o São Francisco quem abriu o placar aos 43 minutos do primeiro tempo, com o gol do atacante Kelder. O jogo é bastante equilibrado. E é uma oportunidade que a gente teve pra seguir fazendo gol. É, estamos contentes, mas vamos ver se não segura o jogo. Vamos ver se a gente faz o segundo gol pra ver se a gente resolve isso aí. Mesmo perdendo no primeiro tempo, o técnico do primeiro de maio também estava confiante. O primeiro de maio se destacou durante toda a competição, mantendo a liderança quase de ponta a ponta. Já o São Francisco tem o mérito de desclassificar na semifinal o Buenópolis, que tirou do primeiro de maio a liderança da tabela na última rodada. A gente realmente liderou o campeonato, mas agora é final, agora é a hora de mostrar. Muitas pessoas falam que nós somos o cavalo paraguai, lideramos, lideramos e pode cair. Mas tem mais 45 minutos, realmente foi um grande jogo. E vamos esperar agora os 45 minutos que faltam aí, pra ver se a gente consegue reverter esse placar. O campeonato foi muito corrido e a gente botou muito mais confiança depois do segundo turno. Então o grupo está de parabéns e vamos pro jogo. A gente tem muito o que jogar ainda, tem mais 45 minutos. Vamos ver isso aí. A gente esperava, duas equipes com bastante qualidade e final é isso aí, se trata de bastante equilíbrio. Realmente, estava esperando o jogo truncado, o time deles é uma grande equipe. Eles acharam um gol ali, souberam aproveitar e fizeram o gol. Mas agora, com tranquilidade, a gente vai correr atrás de fazer um também. Mas no segundo tempo, São Francisco manteve o domínio do jogo e o primeiro de maio se manteve apagado, errando muitos passes. Os dois técnicos fizeram alterações para mudar o ritmo do jogo, mas o placar continuou igual. Aí o time deles é muito rápido também, então a marcação vai ser muito importante. É que nem o que ele está comentando, o grupo deles é forte, o ataque é forte. Então vamos marcar, vamos segurar o jogo deles aqui na frente. Nos minutos finais, o primeiro de maio conseguiu se manter na área do São Francisco, mas nenhum gol saiu. Final de jogo e a torcida do Sanfra invadiu o campo para comemorar junto com os jogadores. Com dois vices aí no São João, agora campeão pelo São Francisco, a gente agradece muito a torcida, a torcida ajuda demais e o grupo é muito forte. Esse é o primeiro, mas vamos conquistar, vamos correr atrás para conquistar mais. Isso comprova que o nosso time não é só limitado. Nosso time tem time de qualidade, isso aí prova para todo mundo que coordenou o nosso time. Para os técnicos, a torcida foi um espetáculo à parte durante toda a competição. A torcida é a camisa 12, é eles que motivam, eles que apoiam. Ajuda bastante, inclusive contra o Buenópolis lá em Morungaba, foi mais ou menos a 100, 120 pessoas, nossa, estão de parabéns. A entrega do troféu foi marcada pela participação dos torcedores e de uma oração do time. Para o filho de João Vadô, homenageado pela segunda vez no campeonato, a torcida e os jogadores garantiram uma excelente disputa. Durante muitos anos, além de atleta, ele foi dirigente de vários clubes em Itatiba. Então eu acho que é uma homenagem bem merecida para o meu pai. A torcida foi maravilhosa, não teve confusão alguma, e principalmente aos jogadores que fizeram esse belo espetáculo. Tá aí, você assistiu a reportagem do jogo, o tempo desse bloco já acabou. Vamos para o intervalo, a gente volta com comentários aí.